Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar como fizemos o nosso desidratador solar. Para começar, os materiais básicos para a primeira etapa da construção foram madeirite, tábuas de pinos e tela moeda. Esses materiais foram adquiridos com dimensões suficientes para construir um desidratador de 1 metro de comprimento, meio metro de largura e 15 centímetros de altura. Para unir as peças, empregamos parafusos e cola de madeira. Então, mãos à obra! O primeiro passo é montar a caixa que serve de estrutura básica do desidratador. Fizemos uns furos iniciais para marcar a posição de cada peça lateral. Depois de adicionarmos cola nas partes que formarão os cantos da caixa, asaparafusamos. Música 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 Concluída essa armação, o passo seguinte é reforçar sua estrutura, agregando novos parafusos. Música Música Agora é momento de afixar o fundo da caixa, seguindo basicamente os mesmos procedimentos anteriores. Música 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 Com a caixa montada, o próximo passo é preparar a tela e a estrutura que irá suportá-la. Música Música Essa tela pode ser de vários tipos e materiais. Música Optamos pela tela moeda por sua durabilidade, mas também por sua rigidez, já que ela não precisa de uma armação para funcionar. Música Como podem ver, ela não veio com a dimensão exata da caixa e é preciso apará-la para que se encaixe perfeitamente no desidratador. Música Em vez de cortá-la, optamos por dobrá-la, pois isso reforça a estrutura lateral da tela e aumenta sua resistência. Música 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 É hora de colocar o suporte da tela. Música Música Desmontamos uma gaveta de um velho guarda-roupa, de onde obtivemos esses pequenos sarrafos. Música 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 É hora de colocar os pés e definir a inclinação do desidratador. Para funcionar melhor, a inclinação do desidratador deve variar conforme a estação do ano e a latitude da região onde ele irá funcionar. Seguimos um manual que apresenta a seguinte regra. No verão, o desidratador deve funcionar com zero de inclinação. Na primavera e no outono, sua inclinação deve ser idêntica à latitude da região. E no inverno, soma-se 10 graus à latitude regional. Se quiserem mais detalhes sobre esta regra, vocês podem consultar o manual no link que deixaremos na descrição do vídeo. Com a aplicação desta regra para a região em que estamos, a inclinação de nosso desidratador deveria variar de zero no verão até cerca de 30 graus no inverno. Por comodidade, optamos por uma inclinação média de 15 graus, equivalente a um desnível aproximado de 25 cm entre as partes inferior e superior do desidratador. Os pés, feitos com caixa de supermercado, foram parafusados nas laterais do desidratador. Além deles, também fixamos algumas guias laterais para encaixe do vidro. Utilizamos uma placa de vidro temperado com um metro de comprimento por meio metro de largura e espessura de 6 mm. É hora de fazer as aberturas para a circulação de ar. Aqui estamos fazendo a abertura da parte inferior do desidratador, por onde entrará o ar frio vindo de fora da caixa. Na extremidade oposta da caixa, na parte desidratador que ficará para cima, a abertura é feita na parte superior da régua. É por ela que o ar quente da caixa deverá sair. Agora é instalar uma pequena tela para impedir que os insetos entrem na caixa. Fizemos isso com o uso de um grampeador. Para evitar que a tela se desfie posteriormente, colocamos sobre ela um recorte de papelão aderido com muita cola. Feito isso, finalizamos com a pintura. E aí está nosso desidratador depois da pintura. Agora é testar para ver se funciona. Mas isso deixaremos para depois. Até mais pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.